Oi gente, boa noite. Boas noites. Nem é noite ainda, né? Boa tarde. Tô viajando na noite aqui. Hoje é uma live com o João Marcos. Olá, oi pessoal. Vamos fazer uma live com o João Marcos, que é quadrinista. O cachorro começou a ficar doido aqui. Quadrinista, autor. Ei, Marcília. Ele criou lá uma dupla de irmãos. Ah, ele entrou, gente. Entrou aqui pela escola de passarinhos. Daqui a pouco... Vou chamar ele aqui. Daqui a pouco a gente apresenta para quem não conhece, né? Mas muita gente conhece ele também. Principalmente aqui no meu perfil, que tem muito professor. Conhece ele pela escola de passarinhos. E eu conheci por lá também. Vou te chamar aqui, viu, escola de passarinhos. Vamos ver. Boa tarde, gente. E aí, João Marcos. Beleza? Tudo jóia? Tudo bem? Que bom falar com você. Tudo bom. Igualmente, ué. Tô na maior emoção falando com o passarinho morre, né? Que é o... Pra mim... Te conheci pela escola de passarinhos. Eu tô fixando um negócio aqui, pro pessoal saber... É... Peraí, deixa eu pôr aqui. João Marcos. João Marcos no... No aula aberta. Senão o pessoal vai chegando e não entende o que nós estamos falando. O que nós estamos fazendo. Aí eu vou te apresentar para quem não conhece, mas tem um monte de gente que conhece. Aí, deixa eu fixar aqui. Ah, joia. Pô, tem meus alunos que estão aqui. Ponto pra todo mundo. Aí, pode... Isso que eu ia falar. Pode dar ponto. Pode dar ponto, que é isso mesmo. Obrigada, viu, João? Obrigada você ter topado aí. É legal demais. E, assim, gente, esse é o aula aberta. É um projeto de extensão do Cefete Minas. A gente tá um tempão no ar já, desde que começou a pandemia. Antes a gente já existia analógico, né? E aí, quando teve a pandemia, a gente veio pra cá. E teve um monte de gente conversando aqui. E depois nós desaceleramos um pouco, porque todo mundo cansou de live, né? Live virou uma coisa assim. Aí nós demos uma desacelerada, fomos produzir outras coisas. E, de vez em quando, a gente vai lá e cata. Opa, tem aquela pessoa legal ali, vamos convidar. E a gente vai na cara de pau mesmo. E aí, a gente veio na cara de pau atrás do João. Eu vou falar como é. Eu conheci o João. Primeiro, eu conheci a Escola de Passarinhos. Que ele faz aqui no Instagram. E sobre educação, principalmente educação na pandemia. Então, a gente se identifica muito com o que ele faça. Ele isomorfiza o negócio. São os passarinhos, professores, alunos. O passarinho fica com o notebook, assim, tipo, aula remota mesmo. E aí, ele vai e brinca com essas situações. Todas que a gente passa. E numa dessas, ele caiu na minha mão aqui. E eu falei, olha que legal, vou seguir. Usei em palestra. Falei bem do João. Falei mal. Um monte de gente foi seguir ele. E aí, eu falei, cara, muito legal. Ontem, ele postou uma surpresa aqui. Que foi uma das tiras com o diálogo que eu tive com o meu filho. Meu filho adolescente no ensino médio, né, João? Contei pra ele. Olha o que que o meu filho falou. Deu uma galera, né? Tem um monte igual por aí. É, esse filme, né? Eu mostrei pro Dudu. Dudu riu até. Achou o maior barato. E assim, na verdade, as pessoas ficam, às vezes, incomodadas, né? Porque o menino não quer fazer nada. O Dudu é um fanfarrão. O Dudu, quem conhece ele, entendeu a lógica ali melhor, né? O Dudu é um fanfarrão. Ele só fala... Primeira frase é sempre uma pegadinha. Então, quando eu falei aquilo, ele me deu aquela patada, assim, né? Mas depois ele ajuda, né? Depois ele me ajudou, ele ouviu o podcast, falou, fez críticas. E ele faz isso há muito tempo com as minhas coisas, assim. Mas a primeira resposta é sempre uma coisa daquela ali, assim. Um negócio pra te tirar, né? Uma coisa de te zoando, assim. E é muito engraçado. Ele tem aquele timing, vou dar uma resposta que vai desconcertar ela. E depois ele ajeita. É bem... É tipo de quem... Às vezes, quem gosta de humor, de quem trabalha com humor, essa sacada espirituosa rápida, né, Ana? E ele gosta. Eu ri muito. É, o povo riu. Eu pus no Facebook aquilo. E aí a galera ria. E todo mundo entendia. Ah, meu filho fala a mesma coisa. Ou meu filho diria a mesma coisa. Ah, meus alunos são todos assim. Né? Mas aí tinha gente que vinha dar uma lição de moral. Aí eu falava, não, calma, que depois ele ajudou. É, eu vi. Depois ele ajudou. Mas é divertido, né? Teve o maior debate. Fiquei acompanhando ali. Mas é muito... E ele gosta de humor e gosta de terror, sabe? O negócio dele é filme de terror, essas coisas. Então, ele gostou de ouvir o seu vídeo, né? Gente, ele tem um canal muito legal. Depois ele vai falar pra gente. A gente assistiu. E ele fica... Ele gosta, né? Ele sempre quis desenhar, mas ainda não se comprometeu com a ideia de desenhar. E aí, João? Gente, o João então foi isso. Conheci ele assim. Fui atrás dele na cara de pau. Ó, você quer falar com a gente aqui? Aí nós fomos vendo que tinha umas coisas em comum. O João tem uma coisa com o Cefete, que eu não sei direito o que é, que vai contar pra nós. E aí, João, eu queria que você falasse. Se você quiser começar pela escola de passarinhos, você conta pra nós de onde ela provavelmente surgiu na pandemia, né? Não sei. De onde ela veio, o que é que tá rolando. Eu vejo que ela tá crescendo, né? Cada hora você tá com mais gente seguindo ali. E depois a gente fala da sua trajetória, que tem uma coisa interessante com a própria escola, né? A gente conversou um pouco sobre isso. Então, por favor, a palavra é sua. E eu vou... Gente, quem quiser fazer pergunta, eu vou anotar o que vocês falarem aqui. Mas se é melhor usar essa interrogação, esse balão com uma interrogação que tem aí embaixo, eu já consigo... Você nunca reparou, não, João? Outro dia que eu aprendi esse negócio também. A pessoa faz pergunta aqui nesse balão e a pergunta já vem direto pra mim e eu não tenho que ficar anotando. Aí eu sei quantas perguntas. Facilita bem, viu, gente? Se vocês fizerem perguntas. Então, João, como é que foi a Escola de Passarinhos? Você que é professor também, você deve estar aí vivendo essas coisas, né? Ô, Ana, primeiro eu queria agradecer por você ter tido a cara de pau de me chamar essa conversa boa. Com certeza que vai ser legal. Agradeço muito pelo carinho do seu convite, por essa oportunidade. Fico muito feliz, muito agradecido mesmo. Eu que agradeço. Imagina, olha só, a Escola de Passarinhos, ela começou, ela surgiu um pouco antes da pandemia. Se eu não me engano, foi no final, acho que lá para o mês de novembro, se eu não estiver enganado, de 2019. Ou um pouco antes. E a ideia surgiu dessa minha angústia como educador, como pai, principalmente. Vendo muitas coisas que me fez sofrer na escola, se repetindo na vida dos meus filhos, isso me angustia muito. E como a minha forma de expressão artística são os quadrinhos, eu pensei assim, gente, aí comecei a amadurecer essa ideia de fazer uma tira onde eu pudesse colocar ali o que eu penso sobre educação. Então, um pouco assim, usar do humor, da crítica, para eu poder falar dessas coisas que me angustiavam e que ainda me angustiam um pouco. E aí eu pensei assim, ah, gente, aí eu fui passando por umas situações em casa, vendo meus filhos. A Ana tem três, sua xará tem três e o Pedro tem cinco. Aí eu vendo a imagem que me veio deles sofrendo, sofrendo assim, né, passando por essas dificuldades dentro dessa estrutura, que é a escola, né, desse sistema, assim, que é a escola, eu vi, assim, a imagem, me veio a imagem do passarinho, né, daquela figura frágil no meio daquela estrutura gigantesca e que a gente pode fazer muito pouco. E é uma figura recorrente na linguagem, na escrita do Rubem Alves também, às vezes ele usa essa metáfora. E aí eu pensei, ah, eu vou fazer através de passarinhos. E aí eu fui anotando as ideias, as primeiras ideias iniciais, e estava com muita dificuldade de definir a imagem. Qual seria o tipo de desenho que eu faria nos personagens. Aí fui fazendo os estudos e tudo, aí eu pensei assim, gente, no meio de tanta coisa que eu faço, eu tenho que fazer um desenho bem simples, que eu dei conta de fazer uma produção quase que diária, pelo menos toda semana. E aí que surgiu aquele desenho, aquele layout do personagem, dos passarinhos. E eu fiz umas duas ou três tiras, e numa reunião na universidade, onde eu sou professor, depois da reunião eu tive a coragem, assim, e mostrei para meus colegas, e eles gostaram muito. Aí aquilo foi, assim, que me deu coragem para poder fazer. E na época eu escutei um podcast sobre quadrinhos, do evento HQ, que é uma referência na área, e eles falaram de vários artistas, vários quadrinistas que usam o Instagram e o Facebook para poder divulgar um trabalho constante, diário, quase. Eu falei, ah, acho que eu vou começar a publicar, e comecei muito sem pretensão, sabe? Para poder realmente, eu falo que é, eu brinco que é a minha terapia, assim, para eu poder lidar com essas questões, que muitas vezes eu não consigo verbalizar oralmente, mas que nos quadrinhos eu consigo me comunicar de alguma forma. E aí o que aconteceu? Então foi antes da pandemia, eu fui fazendo e tal. Quando estourou a pandemia, eu falei, poxa, não está tendo aula, então eu falei assim, vou parar. E uma semana depois, a gente já, pelo menos na universidade, a gente já, a gente foi sugado por um turbilhão, um furacão, e a gente já começou com as aulas da universidade, aprendendo aquilo tudo, os programas, e apanhando da forma de comunicar com os alunos e tudo. E eu falei, bom, a escola parou, eu vou parar de fazer as tiras. Mas depois de umas duas semanas, eu pensei assim, bom, pelo menos aqui a escola não parou. Ela virou, foi para dentro de casa, então eu vou passar a falar sobre isso, desse novo espaço da escola. E aí que eu comecei a falar sobre as situações da pandemia, e aí a tira, assim, explodiu. É, sabe? Porque fui compartilhando as minhas dificuldades, a minha vivência, essa turbilhão de sensações que a gente passou e tudo, e comecei a colocar nas histórias, e acabou tendo uma resposta, as pessoas começaram a se identificar. Também muita gente passando por isso. E aí acabou meio que virando um... Algumas pessoas falam isso. Ah, você fala o que a gente tem vontade de falar. Você percebe umas coisas, assim, que a gente está vivenciando. Parece até que você é professor. Às vezes alguém pergunta, sabe? Então virou, na verdade, uma troca, assim, muito legal. Melhor do que eu imaginava, assim. Uma experiência riquíssima, Ana. Daria uma boa pesquisa, assim, nisso que eu tenho vivido através desse perfil, sabe? Muito legal. Muito legal mesmo. Ah, você tem que fazer, né? Você tem que, no mínimo, relatar. Eu tenho certeza que esse perfil vai dar muito rock ainda, viu? Ah, então lá, né? Ah, e é muito legal. O desenho é muito legal. A pegada toda. É delicado. Ao mesmo tempo tem essa coisa da... Porque, assim, você falou aí no começo, humor e crítica estão ali, assim, né? Isso. Humor e crítica, né? É muito... A gente ri, mas a gente entende, né? O lance ali atrás, assim, né? E uma coisa que aconteceu, Ana, no início, a minha ideia era mais criticar, sabe? As coisas que me incomodavam, né? Mas a minha ideia era essa. E sempre com muito cuidado, com um toque de humor, né? Sem ser agressivo. Até porque eu também sou educador. Estou dentro do processo também. Mas aí, depois, com o tempo, com a pandemia, eu fui percebendo que as pessoas estavam... Não estavam precisando só de crítica, mas de carinho também, sabe? De partilhar essas vivências, essas incertezas que a gente viveu na pandemia. Assim, foi muito pesado para os professores, né? Porque a gente tinha que se adaptar com a... Trocar o pneu da roda da bicicleta com a bicicleta andando e fazendo mil coisas ao mesmo tempo. Eu fiquei, Ana, para você ter uma ideia, nessa transição, eu fiquei, acho que, assim, quase dois meses, assim, de segunda a segunda. Sabe? Sem parar. Aprendendo e fazendo pulso, trocando ideia, adaptando todo o conteúdo para essa nova linguagem. Tateando para ver a forma como eu ia me comunicar com os alunos. Porque, tá. Aí, a gente aprendeu a lidar com os programas. E agora? Como é que eu converso com o meu aluno que está do outro lado? Sabe? Então... Você, que é da imagem, você acha que você teve um pouquinho mais de facilidade? Ah, eu acho que sim. Porque quem é só da palavra, porque a gente sofre um pouco quando precisa de outras linguagens, nós aqui da língua portuguesa, a gente acaba viciando um pouco numa linguagem que é hegemônica, né? Que é essa coisa do texto verbal. Mas aí, de repente, não adianta mais. Você tem que fazer coisas com vídeo, com a imagem. E aí, pronto. Acho que foi duro. Para você, não teve uma coisa assim, um pouco mais... Você tinha um pouco mais de conforto? Sim. Até porque eu já levava isso para as aulas presenciais. Eu já usava muita imagem. Sempre usei muita imagem. Não muito audiovisual, mas menos. Mas sempre trabalhei muito com a questão da imagem. Muito. Eu sou professor de História da Arte. É praticamente só imagem. Ah, é? Só imagem. E uma frase ou outra para eu lembrar o que eu preciso falar. Mas, assim, aí os alunos pedem. Ah, João, passo isso lá de passo. Não tem problema nenhum. Porque é praticamente só imagem. É para eles, né? É. E aí, para as aulas remotas, nesse sentido, é muito legal. Então, eu estou falando lá sobre coliseu romano. Já pego um vídeo no YouTube, já abro um programa lá do Discovery Channel e já mostro toda a dinâmica. Isso é fantástico. É muito legal. Aí, isso é interessante para eu te perguntar. Você acabou de dar um exemplo muito prático aí, né? Você está falando do coliseu. Você tem uma... Bom, você tem uma disciplina que é muito propícia. É imagem e tal, né? Aí, você está lá dando aula no computador. Você quer mostrar para os alunos o coliseu. Você pega um vídeo e o aluno vai assistir, vai ver, vai olhar, vai fazer tour lá dentro, se quiser. Né? No presencial, não dava não, né? Como é que você fazia? É. No presencial, isso era mais complicado. Fazia muito menos, Ana. Muito menos. É na base do livro, assim, mostrando. Olha aqui o coliseu. Imagina como é que é e tudo. Eu mostrava, usava muito menos. E agora é muito prático. Então, antes da aula, eu já deixo todos os vídeos engatilhados. E aí, eu estou falando, sem falar das demandas que vão surgindo na aula. Às vezes, o aluno pergunta uma coisa que, sabe, ele não estava... que eu não tinha pensado. Ou comenta de um assunto que tem relação. Eu já pego. Ou eles mesmos, eles mesmos pegam, já mostram. Então, essa dinâmica é bem legal. Para o audiovisual na aula. É fantástico. Eu acho que, para certas disciplinas, é mais legal mesmo. E, assim, tem uma pergunta aqui. Deixa eu te fazer de uma vez. Gente, faz pergunta na caixinha aí, no balãozinho de pergunta. Fica mais fácil. A Ângela Castro, ela pergunta, João, como você vê o espaço e a forma de trabalho com tirinhas no ensino? Ah, eu acho fantástico. Eu acho muito legal porque a tira, ela é sintética e exige uma leitura textual e da imagem. Elas são... O que é legal nos quadrinhos é isso. É porque se você tirar o texto e deixar só a imagem, fica meio estranho. Você pode até construir um significado. Mas a experiência surge da junção dessas duas linguagens. Isso é importantíssimo, porque essa leitura sempre foi, mas nos nossos dias, nesse mundo cada vez mais visual também. Então, essa dinâmica que os quadrinhos proporcionam é fantástica. Então, assim, de interpretação, dessa sacada de você pegar um assunto às vezes complexo e resumir em três quadros, em três quadrinhos, ou em dois, em um. Então, essa síntese é muito legal. Quando você pega um pensamento às vezes que é abstrato, você consegue decodificar ali para o leitor. Então, essa experiência na formação é muito importante. É muito importante. E, sem pensar da possibilidade de você trabalhar, pensar criticamente sobre os temas que são tratados ali, levar a reflexão. Isso é muito legal. E eu vejo isso muito aqui no Instagram, na Escola de Passarinhos. Tem muita discussão boa, assim, nas tiras. Tem tira que gera bons debates, que gera debate entre os leitores. As pessoas, né? Entre as pessoas que estão ali. Teve uma vez, eu não lembro o que foi, que uma estava recomendando o livro, material didático, eu achei fantástico esse. Ela fez uma crítica... Você pegou? Vou falar. Ela fez uma crítica, eu não lembro o que foi, qual foi a tira, mas aí ela questionou, da leitura, do livro. Daquela tira de que o aluno, o passarinho, gostou muito do livro e ficou super empolgado. Ah, mas tinha que fazer prova. É, tinha que fazer prova. Ela ia, ah, estava bom demais para ser verdade. E aí a professora, acho que ela é professora, ela colocou, ela falou assim, olha, mas como é que eu faço? E aí? Aí uma outra professora falou, olha, tem um livro tal que você pode ler, vai te abrir um horizonte assim, bacana para compreender melhor a literatura na escola e tal. E elas começaram a trocar mensagens ali com essas experiências, agradeceu. Foi muito legal, assim, essa experiência que a tira. Você pegou aquela época que eu lembro que na minha época de criança ainda tinha isso, assim. Quadrinho era uma coisa meio maldita, assim. Professor não levava quadrinho para a escola, porque era uma coisa, assim, não era uma coisa culta ou alguma coisa legítima para ensinar a leitura, né? A gente tinha que ler só esses clássicos, umas coisas. Tinha uma coisa de valor, assim, que deixava o quadrinho de fora. Mesmo quando a gente, aliás, você é um dos roteiristas da Turma da Mônica, né? Que deve ser um sonho total, porque todo mundo leu Turma da Mônica, Turma da Mônica no Brasil, né? É o quadrinho mais conhecido de todos. E a gente lia em casa, lia um monte de revistas, mas era uma coisa que você lia em casa. Na escola, a escola não era muito permeável, né? Para essas coisas. E depois, não, mudou completamente. Ao ponto, assim, de ter quadrinhos em livro didático numa boa hoje, né? Hoje em dia, cada vez mais, né? Tira, charge, tudo isso entrou geral, assim. Hoje não tem... Mas você pegou isso, né? Deve ter sido. Como que foi essa trajetória sua? Como que você descobriu? Como que você um dia olhou no espelho e falou, eu também posso? Não sei se é humano. Olha, eu peguei essa fase, sim. E isso vem muito daquela ideia e começou lá na década de 60 de que os quadrinhos eram muito populares e eram a vítima da vez, assim. Então, teve um psiquiatra alemão, Friedrich Wirtmann, que ele fez um livro chamado A Sedução dos Inocentes, que, assim, acabava com os quadrinhos. Falava que o bandido virava... Porque ele tinha lido um quadrinho que tinha arma e tal. Que a pessoa que lia quadrinhos ia ficar preguiçosa, porque tinha muita imagem e tinha pouco texto. E eu sei que esse livro dele fez muito sucesso na Europa, chegou aqui no Brasil também, as ideias dele chegaram também. Isso acabou meio que disseminado e ajudou a construir essa imagem negativa dos quadrinhos aqui. E... Então, eu peguei mesmo. Tive algumas revistas tomadas lá pelas professoras, recolhidas, né? porque pararam em sala de aula... É mesmo? Confiscaram, assim, suas revistas? Confiscaram, assim, confiscaram. É, confiscaram meus baralhos, revista, não. Tanto que, assim, mas foram poucas vezes, porque eu parei de levar, ficar sem revista. Lógico, tá doido, né? Mas peguei essa época, era meio que uma... Não só os quadrinhos, mas eu peguei uma época em que a própria arte na escola era meio que marginal, no sentido de estar à margem do currículo. Então, eu desenhava escondido, eu não tive aula de arte na educação básica, então, era meio que uma coisa que não fazia parte do contexto de quando eu estudei. E essa minha relação começou, na verdade, eu brinco, que foi antes de eu nascer, Ana, porque meu pai era... Meu pai lia muito de tudo, lá em casa tinha muito livro, meu pai comprava jornal todo santo dia, e ele gostava também de quadrinhos. E quando a minha mãe ficou grávida, eu sou o filho mais velho lá em casa, eles começaram a fazer uma coleção de quadrinhos para mim, da Turma da Mônica, da Disney. Então, quando eu nasci, eu já tinha uma pequena coleção lá em casa, me esperando, e minha mãe pintava camisas para crianças, nessa época, que ela desenhava e pintava muito bem. Então, assim, não deu outra. Eu passei a gostar de desenho quanto dos quadrinhos. E desde muito pequeno, assim, quatro, cinco anos, eu já fazia minhas revistas, já criava meus personagens. Esses dias, meu filho estava fazendo quadrinhos, eu, nossa, foi uma viagem. Ah, que alegria, né? É legal demais, né? Quando eles começam... É, muito legal. E aqui, ó, a Marcília está falando aqui que a mãe dela a repreendia quando ela lia a Turma da Mônica por causa do Cebolinha. a mãe dela achava que ela ia escrever tudo errado. Aí ela põe aqui, mas no final deu certo. Ah, que bom! E aí foi assim, eu sempre gostei. Peraí, deu uma travada aqui, gente. Peraí, travou, travou, João. Volta um pouquinho aí. O que você falou? Não, e aí eu sempre gostei. Desde pequeno, eu fazia minhas revistas. E aí o que acontecia, assim, um ou outro professor que sabia que eu gostava de desenhar, que me estimulava, assim. Às vezes me pedia para ilustrar uma prova, para... Teve uma professora de história que pediu para fazer uma história em quadrinhos no trabalho. Fui a única que eu fiz na educação básica, mas eu fui com aquilo com tanta dedicação, com tanto amor, que ela tirou do meu caderno e levava para mostrar para as outras turmas. Então aquilo me deu, assim, uma... Sabe? Um gás, assim, para poder continuar. E aí quando eu estava no sexto ano, na antiga quinta série, teve uma feira de profissões no colégio que eu estudava em Patinga, e lá que eu descobri que quadrinhos... Que arte podia ser uma profissão e que a gente podia trabalhar com quadrinhos também. Era uma... Era um estande da Weng que estava divulgando o curso de design na época. E aquilo foi, assim, quase caiu um raio na minha cabeça, porque foi ali que eu botei na cabeça que, não, é isso que eu quero ser quando crescer. Quando crescer, eu quero trabalhar com histórias em quadrinhos. E aí que eu fui... Aí acabou de lascar tudo, né? Aí você falou, nossa... Mas olha, eu sei que você teve uma história difícil na escola, né, João? Eu vou te falar que eu me identifiquei horrores com você quando eu ouvi isso, eu vi, mas o meu problema era com a poesia. Então, é análogos, assim, sabe? Eu tinha um problemão, assim, porque eu adorava escrever desde novinha. igual você devia desenhar no fundo do caderno, né? Ficar desenhando. Nossa, muito. É, eu fazia poema no fundo do caderno. É, isso, os livros, tudo rabiscado. E não era muito legal, não tinha muito com quem conversar, era também uma coisa estranha, não era muito valorizado, inteligente é, quem sabe, matemática, né? E eu sabia nada de matemática, eu era ótima em texto, essas coisas, mas isso aí não importava muito, né? E aí a gente, até comentei com você, nossa, a gente sofre com essas coisas e depois vira professor, dá pra entender, né? Pois é. Conta pra nós aí. Eu acho que é pra tentar fazer diferente, né, Ana? E quando eu fiz a licenciatura na UFMG, né, lá na... Na Belas Artes, né? É, na Belas Artes. Estudou na Belas Artes e fez a FAI, né? Igual eu. Isso. Eu fiz a letras e aquela parte da FAI de... Isso. Aí lá na FAI eu fui entender que no contexto de quando eu estudei valorizava muito as... A gente estava vivendo aquele milagre econômico, entre aspas, né? Estava pegando o final da ditadura e... Então, eles... A educação valorizava muito as disciplinas na área de exatas, matemática, física, matemática, principalmente, tinha muita aula de matemática. Aí, gente... Gente igual a gente, só brava, assim, igual o ginório na escola. A gente não tinha lugar lá. E aí, eu tomei várias... Fui reprovado várias vezes em matemática. Fiz o antigo oitavo série três vezes. Todo ano eu pegava a recuperação. Todo ano... Olha o desperdício de uma coisa dessa. Senhoras e senhores, olha o desperdício de uma coisa dessa. Vocês vejam um cara como o João Marcos levar um monte de reprovação porque não sabia matemática. E ela... Vou dizer mais. O cara podia ter simplesmente evadido, né? Ele simplesmente desistido de estudar. E chegou a pensar, né, João? Você chegou a pensar. Por um triz. Eu vejo isso como um milagre, assim, sabe? Porque eu tava decidido mesmo. A paragem já tava decidida. Eu fui pro meu último dia na aula, de aula. Acabou que eu tava na época... Eu comecei a trabalhar com 14 anos no jornal da minha cidade, lá de Patinga, como chargista, ilustrador. E aí já tinha meu dinheiro, tinha meu salário. Na escola, a diferença de idade começou a pesar muito, sabe? Eu tava lá num... De repente, eu tava na redação do jornal com colegas brilhantes, jornalistas, assim, fantásticos. E na escola, quem é de adolescente mais novo que eu? E aquilo não tava ornando bem, sabe? Tava muito desestimulado. E sempre o mesmo conteúdo, todo ano, todo ano. Aí eu fui e falei assim, olha, amanhã... Eu fui pra escola consciente que era o meu último dia. Mas mesmo assim, mesmo com a decisão tomada, eu tava, assim, triste com aquilo. E aí minha professora de história, professora Marilene Kudler, que é minha amiga queridíssima, ela me viu no recreio e achou que eu estivesse passando mal, porque eu devia estar muito pra baixo. Eu devia estar lá. É, ela falou, o que que foi? Bom, o que que tá acontecendo? Você tá com algum problema? Aí eu falei, ah, professora, eu vou parar de estudar, hoje é o meu último dia. Aí eu tô chateado, né? Porque eu cansei de ficar agarrado aqui no oitava sério. e vou só trabalhar e tal, vou ficar aqui o resto da vida no oitava sério por causa da matemática. Aí ela não esquece o meu filho, você pode existir de tudo nessa vida, menos de estudar. Ela falou assim, olha, o seu trabalho você tem hoje, mas amanhã você pode não ter. Agora a sua formação ninguém tira de você. Ninguém. Aí ela me deu o conselho que mudou a minha vida mesmo. Ela, ó, vai pra um colégio mais fraco, que lá você vai passar em matemática falando desse jeito. E muda de áreas, muda de professores, muda de colegas, você precisa de mudar de áreas, você sabe, sai daqui. Ela falou, você tem que estudar pra você fazer arte mesmo, pra você fazer, trabalhar com seus quadrinhos, você tem que fazer a faculdade, a universidade. Sai daqui, sai daqui. E eu fiquei meio assustado, mas eu segui o conselho dela, eu saí do colégio. E aí eu descobri que esse colégio, que lá na cidade era visto como mais fraco, era um colégio, Ana, que valorizava a arte e a cultura. A gente tinha muitos eventos culturais, eventos literários, eventos artísticos, gincanas, e aí passava uma imagem pra sociedade lá, pros pais, que era uma escola que as pessoas não queriam estudar, que era uma escola fraca, que não era pra formar nem médico nem engenheiro. e nessa escola... Por que não me espanto? Eu acho que é meio... Até hoje, né? Até hoje. Até hoje. Até hoje. sabe? E nessa escola eu me encontrei, eu passei a gostar de estudar, passei em matemática, finalmente passei. E foi nessa escolana que nasceu esse sonho de ser professor também. Que um dia, eu lembro direitinho, um recreio lá no intervalo, eu olhei aquele ambiente e falei assim, nossa, não quero sair desse ambiente nunca mais. sabe? A diretora, ela sabia o nome de todo mundo. Todo mundo. Era uma escola privada. Ela sabia o nome de todo mundo. A Dona Helena, aqui então. E aí, aquele ambiente me fez nascer, fez assim, fez nascer em mim esse desejo de ser professor. E aí é que eu fui pra... Mas assim, até isso se resolver na minha cabeça, porque eu imaginava que nunca ia passar numa... Ainda mais numa universidade fechada. Fetibular, né? Fetibular, sabe? Então isso ainda teve todo um trabalho pra poder me convencer de que era possível me sentar. Isso que eu ia falar, porque a autoestima eu fiquei esmagada, né? A gente começa a achar que é mais burro que todo mundo, você não vai conseguir. É uma tragédia pra algumas pessoas, né? Hoje eu tenho mais consciência disso e assim, olhando de longe, eu vejo que eu usava muito o humor de novo pra poder amenizar aquela situação. Então eu falava assim, ah, mas o bom de repetir o ano é porque eu já sei o conteúdo todo, já sei o que isso vai dar na prova, já posso até dar aula. Mas no fundo, Ana, eu sofria muito com aquela situação, muito, muito, sabe? Então até eu me convencer de que eu podia pelo menos tentar o vestibular foi uma luta, sabe? Mesmo depois quando eu mudei de escola e tudo. foi assim, aos 45 do segundo tempo, porque eu cheguei a fazer o segundo ano do ensino médio, eu fiz um curso técnico em processamento de dados. Olha só, nada a ver, Ana. Nada a ver. Quase que você foi para o lado, né, bom da força, segundo... E aí, quando eu fui para o terceiro ano do ensino médio, eu conversei lá na escola e eles me deixaram passar para o científico. Eu falei, sabe, vou tentar. Estudei para caramba, estudei muito mesmo. Juntei com os colegas que gostavam de estudar e estudei muito, muito mesmo. E o que eu percebo é que, principalmente no vestibular da UFMG, o que me ajudou muito foram as leituras. Eu lia muito, eu lia muito livro, lia muito jornal, revista, era muito bem informado, trabalhava no jornal. Meu pai me ajudou a incutir o hábito da leitura, o gosto pela leitura e acabou que isso, eu vejo que isso me ajudou muito porque as questões eram muito interpretativas e aí ajudou. Agora, matemática, eu acertei quatro questões em vinte. E ficou para trás, né? Ficou para trás. Hoje o que você precisa de matemática, o programa lá que você está usando calcula para você, né? Isso. No vestibular, passei lá na rabeira, mas entrei, o importante é entrar, né? É sensacional. Nossa, eu acho uma história, eu tenho uma identificação grande com isso. Deixa eu ler o pessoal aqui, a Luara falou o seguinte, que está no quinto ano e amo a escola de passarinhos. É legal, né? Antes, ela falou assim, antes chorava porque tinha menos gibis que a minha prima e hoje tem um canto no meu quarto só para eles, ela falou. Ah, que legal, obrigada. A Marilene Tuller está aqui. Ah, Marilene, que legal. que legal, gente. Ela diz o seguinte, estou aqui emocionada vendo você e sua história de vida. Você é excepcional. Ah, professora, não, eu vou chorar, professora. Ah, meu Deus. Até eu vou chorar aqui, gente, pelo amor de Deus, o que é isso? Ai, Ana, olha, se eu for assim, 20% do que a Marilene foi na minha vida, eu me realizo como educador, sabe? Ela fala assim, uma vez, ela falou assim, meu filho, você exagera muito, ela não tem ideia do quanto que ela foi importante na minha vida, sabe? Muito mesmo. Muito mesmo. Peraí que eu estou chorando também. Gente, essa, essa, espetacular, professora. Eu estou tentando ler aqui também porque está longe aqui para mim, gente, eu já passei dos 40. Gente, a professora Marilene, até eu, eu queria ter te nomeado, Marilene na minha vida, não rolou, dei azar, viu? Fantástica, nossa, sabe a história dela. Não, espetacular, ela está aqui, obrigada, professora. O Erenilton está dizendo aqui que a sua história é inspiradora, sua história é inspiradora, um monte de gente falando isso, a Ludmilla dizendo que a sua história é fascinante, a Roda das Letras, não sei, não sei, eu, gente, é porque eu só leio, não consigo ver o nome da pessoa, tá? Só leio o nome fantasia, que a sua história é linda, a Ana Lu dizendo que até hoje tem pavor de prova, a Carol, a Carol está dando recado, gente, é porque é um projeto de extensão, o João Marcos, estou chorando até agora, o João Marcos está falando aqui com a gente, no aula aberta, que é um projeto de extensão do Cefete Minas, e vocês podem pedir certificado, se alguém precisar, e nós estamos aqui com as nossas três lindas, maravilhosas estagiárias, eu estou vendo aqui a Carol, estou vendo a Marcília, não sei se a Alicia está aqui, são alunas da graduação em letras, que trabalham comigo nesse projeto, estão aqui passando e-mail para vocês, se alguém precisar de certificado, e deixa eu ver o que é mais, a Luana dizendo, que história linda e inspiradora, João, tantos alunos se sentem assim nas escolas, como se ali não fosse o seu lugar, exatamente, a Beth falando que história linda, lindo, todo mundo pirou aqui, eu acho que nós todos começamos a chorar, a Alicia, a Alicia está aqui, a Alicia, ai gente, estou chorando aqui também, todo mundo, gente, deu um chororô geral aqui, galera, o Ricardo dizendo, que live histórica, muito emocionante, hoje, mas a gente imaginar que a professora dele ia aparecer aqui na nossa live, o meu irmão, meu irmão Sérgio, e magrelo, só chamo ele de magrelo, o meu irmão está aqui, professor maravilhoso de biologia, passando para deixar o alô dele aqui, o Erê falando de novo, os dois muito especiais, obrigada, Erê Newton, o pessoal falando que admiro o seu trabalho, João, que história, acho que todo mundo chorou aqui agora, a Marcinha chorando, está todo mundo chorando, professora, você chegou aqui, derrubou a live, professora, né, é, gente, eu perguntei, quando eu soube dessa história do João, perguntei para ele, o que faz a gente virar professor, né, a gente devia ficar com raiva do negócio, nunca mais voltar, mas tem um pouco essa sensação, né, tem que ter uns meia dúzia, que façam isso que a professora fez, né, João, que nota alguma coisa, que tem uma sensibilidade, sei lá, um pouquinho diferente, que você vai olhar aquele, justamente aquele, que não se parece com a maioria, que está com dificuldade, mas que tem um, tem uma coisa nas pessoas, né, assim, não é todo mundo igual, não é todo mundo gosta da mesma coisa, né, não é, tem uma série, que muita gente conhece, uma série, eu acho que ela é dinamarquesa, não sei se você já viu, chama Rita, uma professora doidona, né, de uma escola, é lógico, tudo bem que é uma escola na Dinamarca, né, mas assim, a Rita é meio doidona, né, tem umas coisas assim, que ela faz, e tem uma hora, mais de uma vez, ao longo da série, perguntam para ela, por que que ela é professora, porque ela é totalmente fora do, e ela dá uma resposta assim, eu sou professora para proteger os alunos, dos pais deles, é, ela dá essa resposta, mas ela é uma mãe meio doidona também, e tal, né, é claro, mas tem um pouco essa sensação, de que você volta ali para esse ambiente, né, porque eu também tive lá minhas questões com a escola, e o tempo todo eu fico tentando desamarrar, desencaretar, né, ver se, né, enxergar essas pessoas que querem fazer outras coisas, nem sempre a gente é muito compreendido também não, né, João, assim, às vezes você quer fazer um negócio e tem uma força muito maior, é, né, que segura as coisas, já fui demitida, de demitida de escola, isso tem mais de 20 anos, mas nunca sai da cabeça da gente isso, né, eu fui demitida de escola por indicar um livro de poesia, então você, você imagina isso, 20 anos, não é agora, porque agora está pior, né, isso é muito antes desse momento esquisito que a gente está vivendo, né, isso, assim, é muito difícil, as pessoas não toleram certas leituras, né, ou certas liberdades, é, tudo muito preso, né, deixa eu te falar um montão de perguntas que tem aqui, gente, eu vou chegar nas perguntas, gente, a Roberta falou o seguinte, produzir sentido se a gente conhecer um pouco da cultura, peraí, Roberta, não sei se tem outra parte, tem, é, então a Ângela já tinha feito, a Roberta falou o seguinte, a tira força a gente a conhecer o contexto, uma tira num outro idioma, por exemplo, só vai produzir sentido se a gente conhecer um pouco da cultura, ela pergunta se você pensa em escrever em outro idioma, João? Ai, muito, 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 tenho muita vontade, comecei algumas conversas nesse sentido, mas aí elas não prosperaram, não foram pra frente, mas ainda tá no radar sim, ainda rola, né, e agora eu tô pensando em que é tomar sim, tô pensando sim. Você pensa o quê? Em que idioma? Inglês? Espanhol? Espanhol, a princípio. Espanhol, né? Espanhol, a princípio. Ah, muito legal. A princípio sim. A Ângela tá dizendo que, tá fazendo um comentário aqui, que ela aprendeu a ler com quadrinhos, aos quatro anos. Muita gente, né, eu acho que o quadrinho dá uma entrada boa, né? É, o Maurício de Souza, quando ele vai dar uma palestra, ele sempre pergunta, quem aqui aprendeu a ler com a turma da Mônica? Praticamente todo mundo. uma galera, né, todo mundo deve levantar a mão. A Mônica tá dizendo que é professora de ciências, e aplica de B nos alunos direto. É bom, né? A Kelly Duarte diz o seguinte, que honra ouvir uma história tão linda. Me encoraje como arte educadora e como pessoa. Quero ajudar meus passarinhos a voarem também. Ai, que lindo. Como é que é o nome dela? Kelly Duarte. Ô, Kelly. E olha, e os artes educadores têm papel, assim, primordial, fundamental nesse processo, porque a escola ainda é muito engessada. Eu acho que um caminho pra ajudar é a arte, sem dúvida, sem dúvida. É uma tristeza, né? A arte foi sendo expulsa, né, das coisas, assim. É, porque a arte não é muito, não, não. Quer ver? A arte da voz. Peraí, deixa eu te falar. É, a arte complica as coisas, né? Porque é muito mais fácil você trabalhar numa turma massificada, todo mundo pensando a mesma coisa, fazendo a mesma coisa. E a arte, não. A arte vai mostrar que cada uma das pessoas que estão ali naquela sala é única. Sabe por isso que a arte tem dificuldade na escola? Ó, a Hilara, eu acho que é a Hilara, a Hilara, isso, ela fala, o João faz isso com os alunos dele também. Ele incentiva sempre, na graduação ele leciona no primeiro período, e faz muito bem esse papel de acolhida. Ah, João, tá vendo? Eu, nossa, eu tô achando que tem a ver também, eu também dou aula no primeiro período, e faço esse, é engraçado, né, a gente acaba indo parar nos lugares, assim, que a gente se movimenta bem, né? E o legal que a Hilara é minha coordenadora, e ela dá, e não é pra puxar saco, não, ela dá muita liberdade pra gente, ela embarca nas minhas loucuras, sabe? E eu embarco nas delas. Isso, é, tem que ter alguém que embarque, exatamente. As pessoas têm que confiar, né? Confiar que a gente vai fazer uma coisa. Isso, porque aí as coisas acontecem, Ana. Aí as coisas acontecem. Ó, o Diego tá perguntando pra você quais são seus cartunistas de inspiração, formação? Olha, aí eu sempre esqueço alguém, depois eu vou ficar chateado, porque eu vou esquecer, mas na formação foram o o Maurício de Sousa, né? O primeiro, assim, muito importante, ou o Carl Barks, que, na verdade, ele escrevia pra Disney, mas ele que criou o Tio Patinhas. Então, aquelas histórias de aventura, ele lá com os maias, de caça ao tesouro, aquilo é fantástico. Ele é, assim, uma história do Carl Barks é uma aula de roteiro, uma aula. e o Asterix, que é o meu preferido, assim, de todos. E todas essas leituras são heranças do meu pai, assim, meu pai, ele tinha todas essas coleções e eu aprendi a gostar com ele. Com ele, assim, na minha formação foram esses três, o Maurício, o Carl Barks e o Gossini e o Derso, né? Os criadores do Asterix. Sim. É uma história de quadrinhos para a César. É, tem um monte de tradução, né? No Brasil tem muito, saiu muito. Sim, é uma das histórias mais publicadas no mundo, assim, mais traduzidas. Eu tenho um caso, eu lembro que eu li, eu acho que eu li pouco Turma da Mônica até, mas eu lembro de muito Garfield, adorava o Garfield. É bom demais. Do Calvin, que eu gosto também, até hoje adoro Calvin. É. E tem uma galera aqui, né, aqui da América do Sul, que, por exemplo, era uma falda, eu pirava nela, eu já era um pouco mais velha, né? E o Linies, o Linies não chega muito aqui, né? Mas eu trago o Linies quando eu vou para lá, para a Argentina, eu trago coisas de lá. É, para... Ah, desculpa. Pode falar, pode falar. Não, a minha professora de espanhol que trazia para mim. Aí, depois é que veio a ser publicado aqui no Brasil. É. Eu achei num evento literário aí em BH, numa loja, num estande de importados, aí me chamou a atenção do que eu amei. Ah, é, legal demais, né? É muito legal. Tem umas coisas que estão só indo nos lugares, né? Para a gente saber, porque às vezes não chega aqui assim tão fácil. E tem esses caras mais adultos, né? Vamos chamar assim, que sempre adorei também. O Adão e o Rusgaray, né? O Laerte, ou a Laerte, né? Então, assim, tem uma turma que é mais pesada, né? Os temas, a crítica, ou às vezes tem palavrão e tal. Então, eu não estou falando que é adulto porque muda um pouco, né, a coisa. Mas eu adoro, né? Adoro. Tem o Adão, eu tenho aquele grandão com ele todo. Sim, sim. É muito legal. E aqui tem mais gente falando que é seu fã aqui, ó, fã, quer ver? O Robério falando que é fã da Escola de Passarinhos e agora mais ainda conhecendo a sua trajetória brilhante. Ô, Robério, obrigado, obrigado. Que coisa boa. Ah, o pessoal falando aqui fantasma, mandraque. Ah, o Leonardo. Oi, Léo, tudo bom? Leonardo é um professor brasileiro que está em Paris há muito tempo, mandando um beijo aqui. Um abraço, Leonardo. Ele é uma fera da literatura contemporânea e tal. Deixa eu te perguntar, João, enquanto você chegou lá na UFMG, né, até que enfim, passou, você se sentiu, cheguei, estou em casa ou foi, entrou na Belas Artes e achei meu lugar, assim? Ô, Ana, não, não foi não, viu? Não foi fácil ainda, né? Não, não, eu fui, me mudei de Patiga em Malicuia para BH e no meu primeiro dia de aula lá na Belas Artes o professor que foi receber a gente perguntou para a turma o que que a gente tinha escolhido o curso, o que que estava ali e tudo e meus colegas foram falando, ah, eu quero ser um pintor, eu quero trabalhar com escultura, cada um foi falando. Aí chegou na minha vez e eu inocente, sem saber de nada onde eu estava entrando, eu falei, ah, professor, meu sonho é trabalhar com histórias em quadrinhos, sabe quando você fala que sai até borboleta, passarinho? E todo mundo. Aí, ele me deu uma, ele me deu uma, na julgo do ar, assim, ele falou, meu filho, sinto muito, mas você está no lugar errado, você está no lugar errado. Eu levei um susto muito grande, eu fiquei apavorado, na verdade, e eu fui descobrir que na Escola de Belas Artes, na época, falar história em quadrinhos era mais que um palavrão, era uma subversão, os quadrinhos não eram vistos como arte, assim, eram completamente desconsiderados, assim, e, então, eu meio que fiz um curso paralelo, o que que eu fazia? Eu pegava lá, eu tinha uma disciplina que era sobre cor, então, eu pegava o que eu aprendi na disciplina e usava no meu trabalho como quadrinhos. Na época, eu comecei a publicar o Mendeleve e a Telura, os dois irmãos, que são dois personagens, no hoje em dia, e era uma página de formato tabloide, era um tamanho bom para eu poder desenhar e tudo. Então, eu começava a pegar o conteúdo que não era para quadrinhos, mas que era de arte, mas que eu usava no meu trabalho, e aquilo foi ficando na minha cabeça. E, junto a isso, eu fui fazendo amizade lá com os colegas, fui descobrindo, meio que, quase que escondido, você gosta de quadrinhos também? Que legal! Você tem que falar baixo. A gente, a gente meio que formou um grupo que trocava informação sobre material, começou a, nessa época, começaram os eventos de quadrinhos, foi a primeira edição do FIC, que é o Festival Internacional de Quadrinhos, que é uma referência na América Latina. e aí, então, eu fiz meio que essa formação paralela. E aí, depois, eu comecei a... Mas, uma coisa que me intrigava, mesmo sendo um tabu dentro da escola, na biblioteca, tinha um espaço pequenininho com uns cinco ou seis livros sobre quadrinhos, com um asterix, e aquilo me deixava assim, intrigado. Gente, como é que... A gente não pode nem falar de quadrinhos, assim, era muito discriminado mesmo. E por que tem esses livros de quadrinhos aqui? Eu vi ali uma abertura, aquilo sempre ficou na minha cabeça. Aí, um tempo depois, aí eu, na verdade, eu fiz a licenciatura para ser professor de criança, mas aí minha vida deu uma reviravolta, eu fui parar na universidade, no curso de design gráfico, tinha uma disciplina lá que era de quadrinhos, e esse ambiente da universidade me deu vontade de pesquisar, de mostrar que quadrinho podia ser arte e que poderia ser usado nas aulas de arte também, como uma expressão artística. E aí eu arrisquei, falei, eu vou tentar fazer um mestrado. E eu conversei com uma professora minha, professora Lúcia Pimentel, muito querida, muito importante. Cuidado, cuidado, daqui a pouco ela aparece aqui, hein? Nós estamos aqui, já vamos chorar pela segunda vez. Pois é, a Lúcia, ela deixou, quando eu tinha que fazer o estágio, ela falou assim, João, por que você não dá uma oficina de quadrinhos? Mas pode? Não pode, não é o que você faz? É, não é o que você gosta? Por que não? Nossa, aqui me abriu um clarão, assim, caramba. E eu fiz, foi muito legal. Ah, eu fiz, na verdade, foi no Coltec, eu fiz confusão, não foi no Cefete, não, foi no Coltec, foi muito legal a experiência. Então, nós temos que corrigir, nós temos que corrigir a confusão, e aí você faz uma no Cefete. Tá bom, ótimo, verdade. Eu sei, Ana, que aí eu liguei para ela, falei assim, professora, ou mandei um e-mail, eu falei assim, professora, eu desisto ou eu tento? porque não tinha pesquisa que ligava quadrinhos e arte lá na escola. Ela falou assim, ela falou só, fundamenta bem a sua ideia, fundamenta bem, e foi o que eu fiz, eu fiquei quase um semestre inteiro lendo, pesquisando, buscando, tentando juntar as duas áreas, arte e quadrinhos, aí minha proposta foi aceita, e mesmo no mestrado também teve muito preconceito, muito mesmo, sabe? Um professor falou assim comigo, ele falou assim, olha, o seu trabalho, sua pesquisa é uma utopia, ele falou assim, você é um sonhador, tá em tempo de você mudar o seu tema. Falou desse jeito, falou desse jeito. Aí o que aconteceu? Ah, essa, só que não, né? Só que não, e aí, olha só o que aconteceu, essa pesquisa, ela ganhou um prêmio, um prêmio bem legal, assim, na área de artes gráficas, que é o troféu HQ Mix, e ela virou um livro publicado na mesma editora que esse professor que publica os livros dele, engraçado demais, né? Lacrou, hein, João? Já pensou, né? É. Resposta elegante, resposta elegante, assim, é fino demais. Pois é, então eu falo com meus alunos, não acreditem em tudo que eu falo, tá? A gente pode ganhar, saber, né? Exatamente, né? Mas foi isso que aconteceu. É. E isso que aconteceu. Então, assim, aí essa, aí foi muito legal, porque foi por causa dessa pesquisa que eu fui a São Paulo pra receber um prêmio, esse prêmio, né? E aí que eu conheci lá o estúdio da Maurício de Souza Produções, conheci o Maurício de Souza, e aí ele me convidou pra trabalhar com ele, que é um negócio, assim, surreal, né? Até hoje. Ah, imagina. Pois é, você faz, como que é o trabalho lá? Você roteiriza e desenha e tudo? Bom, lá as histórias é um trabalho, um trabalho feito em equipe, né? E eu trabalho na, na, na primeira parte, que é a produção, que é a criação da história. A gente já põe o texto com os rafes, ou rascunhos, uns desenhos bem simples, assim, os esboços da expressão dos personagens, quase como um boneco parado. O enquadramento que vai ter na cena e já com essas informações. E aí, depois que a história é aprovada, ela vai pra parte de produção, que aí é o desenho, ó lápis, depois a... Aí o pessoal que vai, nas... Vai colorizar, não sei o quê, tem um monte de etapas, né? Colorizar, então é o desenho, a arte final, as letras, o letrenamento, as cores, os balões, os quadros, a revisão, continuista. Então é uma equipe grande que trabalha na produção de uma história. Eu trabalho no início da produção com a criação da história. Eu falo que o xodó da minha vida é estudar edição, né? Eu sempre fui apaixonada por livro e tal, então essas etapas, essas produções sempre interessam. E o curso de letras, o curso de letras lá do Cefete é um bacharelado em edição, né? O curso é sobre isso. Então, todos esses processos, né? Essas... De onde começa? Quem são esses profissionais que trabalham nessas etapas todas? Porque a gente é mal... Normalmente, a gente é mal informado sobre isso. A gente acha que a revistinha... Aliás, deve ter gente que acha que o Maurício de Souza faz a revistinha, né? qual é o nome dele, a empresa dele, etc. Mas que é uma coisa... Não tem muito essa noção de qual é o trabalho editorial enorme, né? Atrás disso, né? Muito legal. Muito legal mesmo. Eu sou apaixonado com essa área de edição. É um curso que eu faria, assim, gostaria muito de fazer também. E me interesso muito com essa área. Gosto muito. Acompanho. Eu não faço a editoração, mas eu dou tanto pitaco que a editora acaba colocando. Você sabe, né? Eu não sei como é que fala aqui, João, é roda as letras, não sei. Ela fala o seguinte, ela pergunta, eu acho que você já até respondeu, ela pergunta se trabalhar com o Maurício de Souza foi a realização de um sonho. Eu acho que você já até falou, né? Foi uma... A Mônica está perguntando como chama esse livro e onde que acha. eu acho que é o livro que você citou. Ô, Mônica, fala pra nós aqui qual o livro que é. Porque a gente perdeu o contexto. Será que é... Ah, pode ser. É o Traça Traço Quadra Quadro. É da editora com arte. Traça Traço Quadra Quadro. é com arte aqui de BH? É com arte daí, de BH. Ah, legal. Então deixa... Acha na A, mas não... Será que ele... É, acha ele fácil, né? Acha sim. É, acho que sim. Deixa eu ver hoje aqui. Sim. E o Maurício é um cara... Nossa, uma pessoa fantástica, Ana. Que escola, assim. Até uns quatro anos atrás, ele que lia e aprovava todos os roteiros. Agora é a filha dele, a Marina. Mas assim, que aula de edição. Uma vez, eu tive que fazer a capa de uma revista a fazer o layout da capa. Porque a minha história ia ser de abertura da revista. Aí eles me pediram para fazer o layout da capa. Aí eu fiz o primeiro, não foi aprovado. Ele me mandou um estudo explicando. Ele me deu uma aula de capa. Por que que não era, né? Por que que... Sabe, ó... Por que que... Ah, aqui a Mônica precisa ficar no meio, porque a gente tem pesquisa que mostra que quando ela está no meio as pessoas se interessam mais. esse elemento, ele pode estar em segundo plano. Aqui está uma aula de como fazer uma capa. Que legal. É legal demais, né? É muito fascinante, eu acho também. Deixa eu te falar aqui. A Carol faz uma pergunta que eu acho que também já foi feita. Carol, eu acho que você... Não sei se você perdeu... Os cartunistas que te inspiram, né? Que você já falou. E tem um perfil chamado Amor de Ler que fala o seguinte. João, qual mensagem você deixaria para as pessoas que não persistem no sonho devido ao comentário negativo de outras pessoas? Ai, tem que ser temoso. E eu vejo sempre assim, olha, quando... Eu sempre tento... Eu penso assim na reta de chegada, sabe? Onde eu sonho em chegar. Isso é que me faz mover. Eu lembro que quando eu estava na metade do curso de Belas Artes, eu quase saí também. Eu quase saí porque eu não via perspectiva de trabalho. Fiquei muito angustiado. Eu já namorava a minha esposa, queria casar, queria família. Eu falei, eu vou viver de quê? Sabe? Aí eu falei assim, chegou uma hora, eu falei, não, eu sei aonde eu quero chegar. Aquela... A questão dos quadrinhos me acabava que... Isso pegava muito, né? Mas eu falei, não, assim, eu tenho esse sonho de trabalhar com o quadrinho, de publicar, é lá que eu quero chegar. Esse aqui é o meu ponto de chegada. Então, assim, eu só pensava nisso. Tem uma coisa persistente, né? Tem que... É, não é fácil, não é fácil, mas a gente tem que ser temoso. Tem que acreditar mesmo nessa... É meio assim, né, João? É acreditar mais no que você está sentindo do que no que o outro está falando, né? Porque o outro, às vezes, esmaga a gente, né? Com o que ele acha, com as previsões geniais dele, né? E a gente tem que ter uma coisa um pouco autoconfiante, né? É, porque, igual mesmo nos quadrinhos na universidade, então, assim, tudo jogava contra, tudo. Tudo jogava contra. Mas aí, eu fui buscando os caminhos, como é que tinha que fazer, fui... Eu e um amigo, a gente foi de jornal em jornal aí em BH para levar, meu trabalho, para poder mostrar, para conseguir publicar. Depois fui atrás de começar a publicar independente. Então, assim, quando a gente ama, a gente faz de tudo mesmo, sabe? Eu vejo muito isso, esse amor que eu tenho por fazer quadrinhos, por me comunicar através dos quadrinhos, aí você acaba superando essas dificuldades, né? João, eu falei que você vai ter que corrigir o seu problema histórico aí, dar uma oficina no Cefete, aí a Ludmilla já teve aqui, eba, a Alice, um monte de gente, e a Ludmilla falou, como eu me convido para essa oficina? Ludmilla, nós vamos dar um jeito nisso, Ludmilla, te prometo. aí, João, é o seguinte, mas depois nós vamos conversar sobre isso de verdade, eu não falo da boca para fora, eu não posso contar, gente, mas eu já estou querendo enfiar ele numa coisa aí legal que vai rolar aí, mas eu não posso falar, não posso falar muito, que é uma coisa, é uma coisa aqui de BH que vai rolar, e que eu estou envolvida, e aí, ó, botei, ó, João Marcos, é legal, põe ele aí. Então, assim, alguma coisa muito legal, uma coisa, pública, linda, bacana, que a Ludmilla vai poder ir, todo mundo vai poder ir, mas a gente vai inventar uma história lá no Cefete mesmo, e as coisas do Cefete são gratuitas, são abertas, viu, gente, então, nós vamos inventar. A Martinha, João, a Martinha fala o seguinte, sobre o preconceito, ela, ela, parece que ela pesquisa quadrinhos também, e ela diz que escuta muito das pessoas, assim, nossa, que é assunto fácil, né, que é preconceituosíssimo também, né, o pessoal não sabe o que está dizendo, né. É uma linguagem muito rica, complexa, parece que é fácil, e o Washington, o Washington Leverton, eu estava lendo a biografia dele, a autobiografia, aliás, ele falou assim, olha, tudo que é bem feito, tudo que é, parece, tudo que parece que é fácil, é porque foi bem feito, e feito com profissionalismo, então, aquilo chega fácil para o leitor, mas tem toda uma dinâmica ali, para chegar naquele ponto, no tipo de enquadramento, no texto que vai casar com a imagem, na narrativa que vai fluir ali, para prender o leitor, para ele não ir lá, no final. Tem que saber um monte de coisa, né, João, não é só assim, né, é interessante, porque pode até ter esse efeito de uma coisa fácil, né, para chegar ali, tem um monte de trabalho. É um meio riquíssimo, perguntado das influências lá na minha formação, e hoje eu gosto muito dos quadrinhos autobiográficos, dos quadrinhos que tratam de biografia, a gente também tem publicado muita coisa boa assim, o Fabi Antomé, que é um francisco. Gente, Nemo é um selo maravilhoso da Autêntica, editora aqui de BH, né, e a Nemo tem um catálogo enorme, bacana pra caramba. Então, vou te falar aqui, tem umas pessoas que você deve conhecer, a Deise Parreira, fala, irmão do meu coração, ela falou aqui. Minha telúria, minha telúria é Deise. Ah, que legal, é sua irmã mesmo, de verdade. É a própria telúria. É a telúria, gente, essa live está histórica, pessoal, essa live está realmente, já tivemos emoções aqui. Que legal, gente. faz uma live comigo, faz uma live, eu falei assim, não pode que o Instagram vai derrubar a gente, não pode. Aquela figura. Ah, sensacional, sensacional, que legal, ela mandou um monte de coração aqui agora. Gente, nós temos que encerrar daqui a pouco, porque já passamos até da hora, mas ó, João, vou deixar a última pergunta aqui também, quer ver? Deixa eu ver o que a pessoa falou aqui. Está todo mundo pirando, todo mundo doido, agora estou ferrado, vamos cobrar, vamos cobrar a sua oficina loucamente. Aí, todo mundo, fez promessa, agora vai ter que cumprir. aí eu vou terminar com a pergunta da Isa. A Isa é uma pesquisadora, a Isa é uma figura assim, super, super das histórias em quadrinhos, ela faz doutorado lá no Cefete, sobre quadrinhos, lá no Pensar e Edição, ela é mediadora daquela mesa de quadrinhos, uma mesa que só tem mulheres, que essa é uma discussão das mulheres nos quadrinhos também, e a mesa da Isa vai discutir a produção brasileira, só com mulheres, e ela faz uma pergunta aqui, que é o seguinte, deixa eu ver aqui, gente, estou olhando a hora ali, mas, gente, essa é o aula aberta, o projeto de extensão, o João Marcos conversou com a gente, ficaram aqui promessas para o futuro, eu não dou, como é que é? Eu não dou ponto sem nó, sem nó, e já vi que a sua oficina, se a gente puder, puser essa inscrição aqui agora, já a gente enchia agora, a Isa faz, então a última pergunta, aí depois a gente conversa, o João, gente, está no Instagram, ele está como o João mesmo, como é que é? É João? Arroba o quê, João? É João Marcos, da Underline Mendonca, e está na Escola de Passarinhos, está lá, arroba a Escola de Passarinhos, que é onde ele põe as tiras, e a Isa te faz a seguinte pergunta, João, como você enxerga o mercado de HQ hoje? Isa, o primeiro é que eu fiquei muito feliz de ver a mesa no evento, está muito feliz, no mestrado, para poder mostrar aqui o quadrinho, o Dia Ser Arte, eu fiz uma análise do Persepolis, é uma gente satrafica, é uma quadrícia francesa, iraquiana, que mora na França hoje, e o cenário hoje, eu acho, assim, muito bom, ele é bom, quanto qualidade, quanto qualidade, a gente tem, é um mercado bem, é uma produção diversificada, que pega vários gêneros, todos, assim, com muita qualidade, e, e assim, e a gente percebe, é um empenho muito grande dos artistas, de fazer essa produção chegar até os meios, uma vez conversando com uma pessoa que é, que organiza eventos na área de literatura, ela falou comigo assim, olha, se os escritores tivessem, assim, metade dessa determinação que os quadrinistas têm, mercado literário seria outro, então, eu vejo, assim, muita determinação, muito investimento em qualidade, uma participação cada vez maior das mulheres, o que é ótimo, há um tempo atrás era um meio muito masculino, infelizmente, e agora isso tem mudado, assim, muita produção de qualidade e uma produção diversificada, fantástica, a gente está vivendo, assim, um dos melhores momentos, assim, em termos de produção, tanto em quantidade quanto em qualidade, Ana. Isa, né? E tem jeito, assim, por exemplo, uma pessoa de letras que queira fazer, porque o pessoal de letras não é necessariamente alguém do desenho nem nada, mas a pessoa pode ser roteirista, não pode? Sim, claro, as equipes podem ter profissionais de vários lugares, assim, não pode? Sim, sim, e aí é adequar ao estilo da linguagem dos quadrinhos mesmo, né? E aí várias formas de roteiro, tem essa que eu faço, né, que é com o layout, com o desenho mais simples da cena, tem roteiros que são próximos aos do cinema, que é mais descritivo, você descreve o cenário, até mesmo o tipo do enquadramento também da cena, mas sem dúvida, sem dúvida, que a gente precisa de pessoas que saibam, né, que queiram contar boas histórias, assim, e histórias de todos os gêneros, para todo tipo de público, e os quadrinhos, eles são bem democráticos nesse sentido também, assim, uma pluralidade, assim, de temáticas, de estilos, que é muito bacana, muito bacana. sensacional. Tem tratamento coletivo, tem site, sabe, as pessoas estão, assim, os eventos, a gente estava num momento tão bom, assim, antes da pandemia, com muitos eventos, o próprio Artistial, e da Comic Con, né, a CCXP, que acontece em São Paulo, é um exemplo disso. Na última edição, se eu não me engano, tinha uns 500, mais de 500 quadrinistas, num espaço só, eram 360 mesas, algumas mesas podiam ter mais de um, então é muita gente, é muito legal. Não é galera, né? É, aí a primeira vez que eu fui, eu pensei assim, gente, 80 mil pessoas por dia, no evento, você falou assim, ah, gente, eu não vou ter leitor aqui para mim, e tem, Ana, você tem público, tem as pessoas interessadas, então foram lá as pessoas, eu escrevo para criança, então, muita gente procurando livros em quadrinhos para crianças, então, tem público, a gente está vivendo um momento muito legal. E de reconhecimento também, reconhecimento acadêmico, crítico, o próprio Jabuti, a gente tem uma, já, uns três anos, tem a categoria para quadrinhos, isso é muito importante, é reconhecimento importantíssimo para a área, há sempre, agora na pandemia, está entre os gêneros mais vendidos nas livrarias virtuais, é um momento bem bacana que a gente está vivendo. Bom demais, eu vou fechar, João, primeiro te agradecendo muito, muito mesmo, eu fiz muita live do Aula Aberta, mas eu não lembro de uma tão emocionante, viu? E assim, gente, essa live fica gravada, ela fica aqui um tempo, na IGTV, né, do Instagram aqui, mas a nossa equipe maravilhosa do Aula Aberta tira ela daqui e passa lá para o canal do YouTube, o canal do YouTube é a Aula Aberta, é só ir lá no YouTube, digitar, e lá no Aula Aberta vocês podem ver o acervo todo, todas as lives estão lá, a gente coloca tudo bonitinho, e tem lá a descrição do vídeo, e tudo que o João mencionou aqui, a gente põe lá para vocês, inclusive com link, se tiver, então os livros que ele citou, as coisas que ele falou, tudo que a gente conseguir achar e facilitar para quem vai lá olhar, assistir, chegou atrasado, ficou sabendo depois, então fiquem à vontade. E aí, João, eu vou fechar com a sua professora Marilene Tuller, que acabou de dizer aqui o seguinte, gosto de ver o sucesso do João Marcos, ele mistura sonhos, utopias, muito trabalho, e ao final vive realizado, feliz e sorridente, que é uma pessoa de bem com a vida. Espetacular, hein, João? Vamos terminar chorando também. Vamos terminar chorando também. Ai, gente, eu amo demais essa professora, meu sonho, enquanto crescer, ser igual a ela, igual a você, professora, meu sonho é ser igual a você. Ai, sensacional, gente. Muito pelo carinho do seu convite, por essa conversa tão boa, agradecer pelos comentários, porque eu não consigo falar e ler ao mesmo tempo, mas quero agradecer a todo mundo que mandou pergunta, que, né, que deixou essa mensagem carinhosa, e você, professora, um beijo, você é importante demais pra mim. É uma senhora. Sensacional, gente. Não vou conseguir falar, vou ficar chorando aqui, com a boca tremendo, gente, que coisa linda. Eu diria o seguinte, gente, por mais Marilenes, mais Marilenes, né, João? Isso, com certeza. A gente vai ter um outro país, você pode ter certeza, Ana. Não é? Não é? É um outro país. Se a escola deixar, né? Se a escola deixar fluir, né? Deixar as pessoas gostarem das coisas, serem o que elas podem ser, né? A gente vai dando um jeitinho pra dribar isso, e a gente vai, aos pouquinhos, tentando fazer a nossa parte, né? Isso mesmo. Gente, aí não dá, nós vamos ficar aqui chorando agora, o resto não é. Valeu demais, viu, gente? Valeu, viu, gente? Valeu, Essa foi demais. Eu que agradeço, agradeço demais você ter topado, esse papo ótimo, essa história linda que você tem. E é surpresa, né? Você também não sabia que ela ia aparecer aqui, né? Não, não sabia, não. Não sabia, né? É, imagina, na hora que eu li, eu falei, ué, ele falou esse nome. Obrigada, professora. E pra fechar mesmo, quando eu lancei meu primeiro livro, aí, lá em parte, foi fazer o lançamento em Patinga, e aí, eu atrasei um pouquinho, eu não lembro por quê, estava correndo lá, eu falei, sim, já tem alguém, só tem uma professora sua que já está te esperando há um tempão, a primeira da fila, adivinha quem era? Era ela, que demais. 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 Muito legal. Muito legal. Obrigada, viu, João? Aqui, o pessoal falando live do ano. Ah, sensacional. Valeu, viu, João? Vamos conversando, vamos conversando pelas redes, pelo zap, a gente vai inventar. E, ó, gente, eu prometi oficina no Cefete pra ele contar isso direito depois. Valeu, João, vamos chorar ali com as toalhinhas agora. Valeu, gente, obrigada. Beijo, até mais. Tchau. 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 Obrigado.